Música Uma das lembranças mais marcantes que eu tenho do Círio de Nazaré são os encontros em preparação, a partir do livro criado pela Arquidiocese. É um momento de oração, eu aprendi a rezar o texto com a minha mãe e foi também dentro dos encontros em preparação para a grande procissão. Eu tenho um grande afeto, uma grande memória sobre esses encontros e no Domingo do Círio eu costumo assistir a missa da saída da procissão com a minha família e é um momento também muito especial que a gente agradece todos os presentes que a gente recebeu ao longo desse período e também a gente pede por um novo ano que vai chegar com muita saúde. Música